o bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa segunda-feira 18 de setembro agora na Espanha 11 horas e um minuto no Brasil 6 e 1 da manhã gente a btc aqui no semanal desenha o primeiro quendo comprador no raikinash depois de um dois três quatro cinco seis sete oito nove quendo semanais vendedores do raikinash então agora é bem provável que a btc start uma bela pernada impulsiva porque a btc primeiramente ela não tem mais para onde cair no semanal já que depois desse ímpeto momento vendedor de nove candles é de baixa agora a gente inicia essa semana com um belo corpo real comprador e o dxy que guarda uma relação movimentacional de inversão com a btc promoveu essa pernada aqui no semanal e agora já já começa a segunda-feira sem fôlego é bem provável que ele não consiga incursionar para dentro da nuvem e inicia essa queda aqui o rs estocástico aqui para o dxy tá absolutamente sobrecomprado o dxy mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas e como dólar se valorizou nas últimas nove semanas de forma absurda contra divisas como iene franco suíço libra esterlina dólar australiano euro agora tá mais do que na hora do dólar começar a arrefecer e como o dólar guarda essa relação movimentacional de inversão com a btc a queda do dólar vai acabar impondo uma pernada impulsiva para btc em direção a 40 mil dólares só que o nosso alvo imediato é 28 mil dólares aqui no diário é a base da nuvem nosso alvo mais imediato nos seis horas a gente consegue visualizar essa movimentação a gente fez uma onda uma onda dois uma onda três uma onda quatro triangularizada durante o final de semana e agora a gente já começa a segunda-feira com um belo doendo o comprador aqui no seis horas que vai acabar levando a btc para 28 que é onde está justamente a base da nuvem na confluência com uma aresta superior dessa cunha essa ltb linkando todos todos esses topos descendentes inclusive é guarda relação também com a confluência da mm200 aqui com a na extensão aqui que a gente vai encontrar toda toda é toda essas médias a base da nuvem a ltb que tá formando a aresta superior da cunha com a mm200 na extensão no intraday a btc tá um reloginho basicamente durante a madrugada a gente testou a laura voltou para ver o ap testou a upper voltou para ver o ap e agora a gente só transita pela banda superior da banda da banda de ver o ap no intraday daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro aqui para ofertar os sinais ontem os sinais fecharam alguém daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro aqui para ofertar na seara fática um grupo de legisladores norte-americanos estão querendo proibir a cbdc eles estão chamando esse projeto de lei de lei de prevenção do dólar digital enfim a maior o ser humano mais anticripto do planeta a senadora elizabeth warren também estaria liderando essa cruzada parlamentar contra o dólar digital os americanos estão absolutamente atrasados nessa indústria e agora mas isso é só mais uma faceta desse atraso em relação à postura norte-americana com a blockchain e com a tecnologia blockchain e com a indústria cripto no brasil uma audiência pública vai discutir o uso da tecnologia blockchain no setor público brasileiro e a gente jpecs culpa os parceiros por congelarem os seus fundos maliciosamente segundo a gente cripto jpecs é eles acabaram culpando terceiros pelos problemas pelos problemas de liquidez da gente gente eu volto a reportar aqui no no canal e tente não é local para se custodiar criptoativos uma gente pode sofrer um hack uma gente pode ter os fundos congelados por jurisdições uma gente pode sofrer qualquer tipo de revés um local seguro para guardar os seus ativos criptográficos criptográficos é um cold wallet como um led como um do trezor não ousem custodiar os seus ativos criptográficos do metente querem fazer trade deixem seus ativos dum ledger num cold wallet e façam trade numa banus.finance em que o a auto custódia é preservada ali os seus recursos são geridos por contratos inteligentes e quando o trade fecha com lucro ou prejuízo os seus recursos são devolvidos com o acréscimo ou com o decréscimo do lucro ou prejuízo o lugar para fazer trade era uma era uma dex era uma banus.finance e não numa cefai como aconteceu agora a jpec está culpando terceiros pelo congelamento dos fundos e na seara geopolítica e finanças internacionais espera-se que o déficit público norte-americano bata 1.7 trilhão de dólares em 2023 enfim aumentou bastante em relação ao último déficit e o Elon Musk vai se consolidando como uma espécie de Tony Stark do mundo real travando uma discussão no Twitter ele explicou por que se recusou a ativar os serviços de internet da Starlink na península da Crimeia justamente porque sem os serviços de satélite e internet do Elon Musk a máquina de guerra ucraniana fica completamente operacional segundo Elon Musk ele não reativou os serviços porque a Crimeia está sob domínio da Rússia desde a invasão em 2014 e o Elon Musk estaria preocupado com o fato de que esse conflito poderia escalar para um outro outro patamar inclusive nuclear enfim o Elon Musk agora é o senhor da guerra nenhuma batalha no planeta ousa se desdobrar sem os serviços de internet via satélite do Elon Musk e a visita do Kim Jong-un à Rússia terminou e o Kim Jong-un voltou com uma parceria muito interessante a Rússia através da sua agência espacial Arroz Cosmos vai colocar satélites em órbita para entregar um serviço de espionagem para o Kim Jong-un que voltou satisfeito já que ele encontra a partida vai fornecer armas e munições a Rússia que segue em guerra com a Ucrânia gente o mundo tá virado numa hecatombe nuclear literalmente a btc vai avançando para cima de 27 mil 26 mil 708 é bem provável que ainda hoje a gente teste os 27 mil dólares e talvez bata nos 28 que é o target aqui da base da nossa nuvem no diário e a confluência aqui desses topos descendentes com a mm200 daqui a pouco eu volto vou fazer a da xrp-aid polkadot kuzama binance coin e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco